Você tá bem? E o meu pai? Meu Deus, tem um maior cheiro de gasolina aqui. Fica pra lá, vai garoto, vai. Quando o meu pai vai fazer isso aí, daí... Primeiro você vai sair daqui, que isso aqui tá muito perigoso. Olha, tem gasolina vazando. Eu vou tirar o seu pai, mas sai de perto, vai. Meu amor, sai, eu tô mandando pro seu bem, vai. Eu vou tirar o seu pai. Eu vou tirar o seu pai. Fogo! 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 Ei! É insuportável essa mania da Sofia. Ficar adivinhando o que aconteceu com as pessoas. Dizer onde as coisas estão escondidas. Eu também não gosto nem um pouco desse seu excesso de imaginação, Sofia. Vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro e não volte aqui na sala, senão eu te põe de castigo. Vai lá pra dentro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vem toda nervosa achando que aconteceu mesmo um acidente com o teu noivo. Vamos ver. 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 Eu não devia ter mexido no seu pai. Eu devia ter esperado o médico. Mas tava um maior cheiro de gasolina. Pai, 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 acorda, pai, pai. Eu acho que ele só bateu com a cabeça e desmaiou. Ele não vai morrer não, vai? Claro que não, meu amor. Foi só pancada. Daqui a pouco ele vai dar sinal de vida, viu? Qual é o nome do seu pai? Edu. 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 Você tá me ouvindo? Edu. Edu. Você tá me ouvindo? Edu. 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 Edu.